Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Cifra Numérica, Violão Mais Fácil. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês, de uma maneira fácil também, porque o nosso canal é para ensinar de uma maneira fácil, quero ver todo mundo tocando aí. O hino 48 da harpa é o dia do triunfo de Jesus. É um hino muito bonito, é o que nós estamos aguardando, que um dia vai acontecer. E eu quero que vocês também toquem e cantem esse hino aí. Só que como ele tem a tonalidade dele, é uma tonalidade assim que a minha voz não alcança, mas eu fiz assim, fiz um esforço aqui, coloquei em sol maior aqui para poder ficar os acordes bem fáceis aí, sem pestana, né? E aí para todo mundo aprender aí. Só que eu vou deixar os graus, né? Campo harmônico assim de sol maior, então vou deixar os graus e o acorde do lado assim, para você poder substituir para outro campo harmônico depois que você consiga tocar de acordo com a sua voz. Não esquece de deixar o like, tá? Para ajudar no canal. Se inscreve, quem não é inscrito ainda. E deixe o seu comentário para eu saber o que você achou do vídeo. Então vamos para o vídeo. Hino 48 da harpa, aqui nós vamos usar os acordes do campo harmônico do sol maior. Vamos usar o primeiro grau, o segundo, o quarto, o quinto e o sexto grau. Só não vamos usar o terceiro, o si menor vai ficar de fora, mas os outros vamos usar todos. Então vai ser o sol maior, tá? O primeiro corde, né? Primeiro grau, né? Um, dois, três. Um, dois e três. Aí você bate todas as cordas, tá? Aí é Lá menor, um, dois e três. Lá menor, um, dois e três. É o segundo grau. Bate da corda lá aqui para baixo. O si menor não vamos usar, que é o terceiro. Então nós vamos pular para o quarto, que é o dó maior. Um, dois e três. Um, dois e três. Bate da corda lá para baixo. Depois vem o Ré maior com sétima, que é um, dois e três. Um, dois e três. É o acorde Ré maior com sétima. Bate a corda Ré aqui para baixo. E o Mi menor, que é o sexto grau, né? Então, corda dois e a corda... Aliás, dedo dois e o dedo três. Dedo dois e dedo três. Bate todas as cordas. Então, primeiro grau, segundo grau, quarto grau, quinto grau e sexto grau. O ritmo vai ser o ritmo de balanço, que é um ritmo já bem conhecido também. Que é o polegar duas vezes, puxa com o indicador e bate com os três dedos, que é o indicador médio anelar. Então, fica assim. A primeira batida do polegar é só nas cordas graves. A segunda batida, todas as cordas. E aí, puxa com o indicador, né? As cordas de baixo, só aqui, ó. E daí, você bate o indicador, médio anelar, pra baixo. Três dedos ao mesmo tempo. Então, fica assim. Com a mudança de acordes. E presta atenção na mudança do acorde, que na primeira batida do polegar, os dedos estão fora das cordas. Quando eu bato a primeira aqui, os dedos estão fora, assim, pra fazer a mudança. Aí, quando os dedos caem lá, aí cai a segunda batida do polegar. Vai continuar. E aí, quando os dedos caem lá. Falando sobre o ritmo, aproveitando que estamos lavando o seu vídeo, vou falar sobre a paleta. Está tendo um pedido aí de uma pessoa que se inscreveu no canal e quer saber como que toca com a paleta, esse ritmo de balanço atuado, então você vai somente seguir as flechinhas, é a mesma coisa, não vai mudar nada, a primeira paletada aqui em cima, as cordas grávidas. A segunda paletada pega todas as cordas aqui, a partir do acorde que você está fazendo, acorde de Ré, pega a nota Ré, aí você vai puxar para cima e depois terminar para baixo, vai ficar assim. Acorde de Sol maior, bate todas as cordas, mas na primeira paletada só nas cordas de cima, a segunda pega todas, de baixo para cima e depois termina com as cordas de baixo. Tem duas opções, você pode tocar com a paleta ou sem a paleta. A diferença que dá com a paleta é que o som fica mais forte, mais estrindente, vamos dizer assim, né? Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, eu clarim de novo, o céu descendo para o seu Jesus voltar, e Deus a todos proclamar. E chegou o grande dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Esse dia, quando os mortos, onde a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros, onde ressurgir. Os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Então somente nele espero sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.